Renato, você já foi questionado sobre o lance envolvendo o Maicon, o seu capitão. Você sente que a sua liderança, ela segue inabalada perante aos jogadores no vestiário? Você tem esta garantia? É um ano atípico, já faz quatro anos que você está à frente do grupo de jogadores e muito se fala em fadiga dos mentais, por vezes. Você sente que ainda é o líder que sempre foi colocado como referência no vestiário? Matheus Dávila Bandi. Esse pessoal da Bandi, hein? Meu Deus do céu. Em primeiro lugar, o dia que não tiver comando no meu grupo, eu peço para ir embora. E você pode fazer o seguinte também, vai lá perguntar para o Maicon. Pergunta para um outro jogador sobre o comando do Grêmio. E eu gosto de ver o jogador bravo mesmo. E olha que eu não tirei o Maicon, hein? Ele ficou bravo porque eu não tinha tirado ele antes do jogo. Então, comando do Grêmio tem, pode ficar tranquilo. Bem tranquilo. Muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Espero que você fique bem tranquilo também. Bem tranquilo também. E da próxima vez, faz uma perguntinha melhor. Vocês da Bandi toda hora, né? Uma linha, lenha na fogueira, um litro de gasolina. Sempre vocês, hein? Parabéns. Vocês estão de parabéns. Vocês deveriam agradecer o futebol gaúcho. Agradecer a dupla Grenal pelo que nós estamos fazendo nas competições. Mas alguns de vocês sempre querem olhar o lado negativo da coisa. Não esqueçam que vocês dependem do futebol, hein? Sem o futebol, eu queria ver. Mas tudo bem. Continuamos com as duas perguntinhas assim. E você vai continuar tendo esse tipo de respostas. Próximo.